O Toshi também que tá jogando bastante, tá jogando bem ultimamente. E aí, o que você acha dessa luta, rapaz? Essa luta aí vai tirar a prova dos 13. Todo mundo falou que o Toshi tá jogando muito, já tá no nível dos caras. É pra tirar a prova agora. Esse é um belo desafio pra ele, porque o Kleber, eu não cheguei a acompanhar as outras lutas dele, mas se ele tá mantendo o mesmo nível, o mesmo ritmo dele. Tá, tá num nível muito alto. A gente tem que ver se vai chegar agora. Jogando casualmente, o nível tá igual. Entendi. Agora no campeonato, a gente vai ver agora. E é isso aí, pessoal. Acompanha com a gente. Essa é uma luta boa. Luta boa. Top 16 aqui do Koff. Falou o Hayden, que causou bastante nas outras etapas, né? Hayden é o prêmio surpresa. Vamos lá, pessoal. Tá valendo. Uma boa apagação de golpes. O Toshi tem um Billy Kane muito combeiro. Por incrível que pareça. O Billy Kane do Toshi faz muito combo. Não é comum, porque normalmente o Billy é mais pra fazer zone, né? Geralmente o Billy o pessoal só não faz nenhum zone, né? Só atrapalha e enche o saco do oponente. Mas o Toshi consegue fazer muito combo com o Billy. Se ele tiver a oportunidade, ele vai combar. E o combo é grande. Ui, quase. É, o Bilozane C.K.O. também é uma arma complicada. E o Kleber, ele foi até cauteloso até. Ele nem me torde se expor muito também, né? Porque ele já sabe que o Billy Kane é complicado. Agora acho que o Kleber vai pra cima, que nem louco. Nossa. Porque o Hayden não pode dar espaço. Qualquer combinha do Hayden vai mais de meia barra. Olha esse chute forte dele. Que incrível. Nossa, o Toshi defendendo muito bem. Ai, entrou. Tomou combo da amizade agora. Morreu, provavelmente. Rápido. Simples, rápido. E muito eficiente. Mano. O Kleber não tá fingindo brincar não, pelo jeito. Será que o Shen tem chance de pegar essa? Muito difícil. Jogar contra o Kleber tem que calcular tudo. Primeiro round pode durar os 60 segundos, com certeza. Bela defesa. Bela defesa, ups. Já pude treinar um tempo com o Kleber também. Nossa. E treinando com ele, ele joga com todos os personagens. O Shen dele é muito forte. Um Shen pra ganhar do dele tem que ser melhor que o dele. Caramba. Ou seja, o que pode ajudar muito o Kleber a se manter bem entre os top é porque ele conhece os personagens. Todos eles. Para saber o que eles podem não fazer, né? Todos eles. Ele não joga com alguns personagens que ele acha muito feio. São os personagens que dão mais trabalho. Pra ele, né? Athena, por exemplo. E você, tá no top 16 ou... Eu não joguei. Ah, é, você não jogou. Não joguei. Antissocial. Tá no top 16 ou no top 16 ou no top 16 ou no top 16. Não joguei. Boa defesa do Kleber. Ele já sabia dessa voadora nas costas, né? Sabia. O Kutoshi, na verdade, ele terminou os golpes. Ele deu um soquinho fraco. Aquele soquinho fraco é pra fazer o cruzado perfeito. Aquele soquinho fraco é aguenta, né? Agora eu vou dar nas costas. Ficando enquanto confirmando. Realmente, é a prioridade dele. Quase ele conseguiu confirmar. Xen, agora é só ficar parado e dar um soco. Sem muita surpresa, né? Sem muita surpresa. Fez o Basiquinho só se pegando a chance, né? Exatamente. Contra o Kleber, ele só precisa ter as barras. Agora com o Kyo. Essa é uma luta boa pro Xen. Vamos ver se ele vai aproveitar um pouquinho a vantagem. Ele tem mais vantagem quanto o Kyo? Tem. O Kyo precisa chegar um pouco mais perto pra fazer como o Xen. E o Xen, antes do Kyo chegar, já pode abrir os combos dele. Ah, entendi. O Xen, antes do Kyo, é o Xen. Principalmente, pelo Xen fraco, que vai bem mais longe. Agora o Xen está bem mais consciente. Está bem mais tranquilo. Acho que a primeira partida foi nervosiva. Nossa. Realmente, está muito sólido o Xen dele. Está mais sólido. Caramba. Vamos ver agora O Kleber com o Yagami dele O Kleber fazendo a pressão Casual de sempre O normal é fazer a pressão Conseguiu o cross Vamos ver, vai gastar umas barras pra tentar A gente vai acabar com eliminar o change Não gastou, não quis gastar a última Ele não dropou agora, comia Mas xipou legal O Toshi também economizou Porque ele podia ter dado especial 2 Ele tá aguardando, provavelmente pra última luta O Billy com as barras Ele tem combos excelentes Mas são full screen Se a gente pegar Vai ser arrastado até o campo Vamos ver se ele vai conseguir Conseguir confundir um pouco o Kleber E invadir a defesa dele O Kleber errou agora Nossa, foi a chance Boa posição do Billy Ai O Billy tentando prever os pulos do Kleber Vamos ver se ele conseguiu Boa Agora qualquer pulo que o Kleber dê O Billy vai subir no Shower Jack E tem mais duas barras ainda, né Boa reversal Muito rápido Ainda não vai matar Vamos ver o que o Kleber vai fazer Quem pular primeiro perde Nossa, um pouco de futs agora Vamos pular primeiro perde Ai, que pagofado O Toshi não teve paciência Não teve paciência pra esperar o pulo Deve ter aquela coisa de ansiedade, né De, ah, não, o que fazer Dá uma ansiedade Complicado É, pelo jeito esse top aqui vai ser bem disputado Tem que ter paciência Tem que ter paciência O Kleber já tá quase com o pé Pra chegar na final da Winners Ele tá na semifinal Vamos só ver agora se o Agora chegou a vez o Kaede E também tá pela Winners também Quem ganhar essa Vai tá na final da Winners Kaede e Ale Essa luta vai ser tensa Vai ser muito boa A gente tem que contar com O nervosismo do Kaede Vamos ver se ele Ficou mais tranquilo agora É porque eu sei que o Ale Não se abala, né O Ale pelo menos Dificilmente o Ale se abala Vamos ver então Quem que vai pegar essa vaga Pra final da Winners Enquanto isso tá rolando ali As pools De cross-tech Como o evento é menor Então esse evento não foi pro stream Por enquanto Pra poder agilizar É, o Kaede tem bastante experiência Mesmo na parte defensiva Mas o ruim é que o Ale também Ele consegue se adaptar A qualquer situação também, né Se adapta rápido Se adapta rápido As situações Eu acho que ele ainda Pode tomar uma surpresa aí Do Raiden É, porque Acho que pouca gente joga Pouquíssima gente joga de Raiden Eu vou torcer um pouquinho pro Kaede Porque eu quero ver o Clark dele Mandando bala com o Raiden E ele tá com o suquinho, hein Cuidado O suquinho de maracujá Esse suco tá batizado, hein A última vez que ele tomou aqui Pessoal, esse suquinho Ele tava tomando Ele virou a luta Ele tava perdendo de 2x0 Conseguiu virar ainda Não, de 1x0 Conseguiu virar pra 2x1 Vamos ver se Esse suquinho de semente dos deuses aí Tá funcionando Terrível Vamos ver qual vai ser o time que o Kaede vai fazer O Ale, eu não faço nem ideia qual o time que o Ale vai pegar Porque cada dia eu vejo que o time é diferente É, o Ale tá com um repertório interessante Mas acho que Yuri e o Yori não saem mais do time De agora em diante do campeonato Pegou gosto mesmo, né São os que ele tá jogando melhor É, pessoal Esse suquinho dele aqui É famoso já Vamos ver como ele vai começar O Clack vai ser o último Vamos só ver como que vai ser essa daí Tá valendo Aproveitando a altitude e a velocidade do pulo do Heiden O pulo do Heiden é um pouquinho mais rápido Mas ele vai muito mais alto Tá aproveitando legal Nossa, muito iluminou a Yuri De maneira excelente E a Yuri que é um dos Como você falou, né A Yuri é um dos principais A Yuri é um dos principais Caramba Vamos ver o tempo que o Ale vai precisar Passar pra se adaptar Esse Heiden, né Já atira de perto Ninguém quer o Yuri fazer pressão Esse é o Kangote, né Auxílca E a Ahlca Boa Mas ele não conseguiu continuar zombando Ele vai lamentar um pouco isso Era pra ele ter matado Passar vida, ele ter matado Ou seja, com a LEN não dá pra descuidar, não, né Não dá pra descuidar Tem que aproveitar cada situação Boa punição. Lembrando que o Kofi não tem auto-correct, ele realmente fez o Shoryuken pro outro lado. Consciente mesmo, né? Agora só restou o Clark pra poder chegar no final desse duelo. O Clark pode surpreender bastante. Out. Ah, ele não ia cair de um passão hit, não, não. Bela, confundiu bastante agora. O Alec consegue o primeiro ponto até com uma certa tranquilidade. É, acho que o suquinho aí, como acabou, agora vai ficar complicado esse suquinho aí. Exatamente. Foi aquele momento do overhead do Raiden que mudou o rumo do jogo. Era só ter terminado o combo. Novamente tem um momento que ele vai com o aqui no final. Não está pronta o jogo. Já está pronta o jogo. O que é isso? Vamos! O que é isso? Vai ter que pegar a bola! Asi que muda! Achei! Esporta! Deixe�! Hologa! Nunca, idem! Chet. Pag! Pag! E... Pag! 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 Nossa, esse quase é muito longe da Yugi. Olha, aproveitando muito bem pelos gols. Ah, agora encaixou. Caís encaixou o HD. Ai... Espero que esse HD é o mais gostoso de fazer. É um HD que você acerta, decora uma vez e você vai querer ficar fazendo. Ei, está pronto! Sein Quase! Você vai estar bem? Você vai estar bem! Vá! Eu vou estar bem longe da minha vida! Agora a minha vida! Eu vou estar bem longe da minha vida! Eu vou estar bem longe da minha vida! A CIDADE NO BRASIL A menos que o Caede consiga dar uma surra nesse jogo Vai ser muito difícil vencer o clube Por enquanto o Clark indo bem, não tomou quase nenhum golpe do Ioni Out! E o Yuri agora entregou o Passock, o Clark tá conseguindo uma virada, vamos ver se ele vai se dar bem contra o King. Fico pensando se o Aleman está tentando ver o que o Braga é capaz de fazer, não sei, o que tá na cabeça do Aleman. Um monte aéreo, o Aleman não tá aqui de conversa não. Um líquido simples, simples, especial limpo. Agora nós temos o Iagami 22. Iagami 22 e Thiago Barreiro de Minas. Vamos ver quem vai conseguir sobreviver a essa. Música Só lembrando pessoal, quem quiser acompanhar as chaves das lutas e tudo mais, é só acessar o site do Tchallonge que tá aí no link no canal da XRevolution. Então todas as pools, todas as lutas em tempo real sendo atualizadas. Quem quiser ver a agenda do evento e quando começa cada etapa dos jogos, acessa a fanpage da Get Ready, que lá tem uma imagem com toda a agenda, com todas as horas certinhas das competições de cada game. Qualquer dúvida posta aqui no chat, que aí o pessoal tá de olho. até o pessoal que tá assistindo mesmo pode te ajudar. Ou eu também, se eu tiver aqui de olho, ajudarei também. Vamos começar então. E lembrando que o evento é aqui na XRevolution. Se você quiser vir assistir e prestejar o evento com a gente, é só você vir. A entrada é 20 reais e tem direito a jogar o Free Play com todo mundo. Então vale a pena, é legal. Dá pra passar um dia aqui dando risada com o pessoal jogando. Aprender bastante dicas com o pessoal que tem mais experiência também. Vamos começar então, vamos lá. Minha 1 e 2 muda o time. O time sempre o mesmo. O pessoal acho que treinou com um time só. Cara Stan . Ah думаю... Isso assim é um ponto de dest festiv Tack ! Não é minha hilha. Institлично. Um ponto de dedica no descendimento. Há uma hilha. Não é minha. Não é sua vida. Está a fim de ativar o自己ão. A gehen!! E eu não estou ficar em dinheiro em quem está faltando. Certoくthenal! P passportante! Certo! 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 Onde é queatory fantasy? Padre Outro apare writer! Vamos pegar o Karate com o Kenzo, a arma principal dele são os projéteis e o Karate ignora praticamente. Aí com uma luta de distâncias, essa também é uma luta de muita distância. Nossa, pegou, pegou certinho. Dolon não pode vacilar porque o Karate sobe nesse Joryukin sempre, sempre, sempre. E não está errando ainda. Ainda não está errando, está dando confiança. Bom, confirme. E aí? 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 Mgatório E aí? E aí? o desespero, né? Porque você ficou com medo de atacar, com medo de apanhar, né? Exatamente. Vamos ver como é que o Thiago reagiu a sua vitória. Se ele vai ficar mais nervoso ou se ele vai ficar mais calmo. O HM22 fazendo uma boa partida, agarrando bastante. Recurso, olha! Pronto? Já! Ah! 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 violão tentando manter um jogo de distâncias mas não está dando certo eita yahoo 22 bem mais concentrado agora bem mais consistente exatamente Acho que ter passado perto da derrota na última luta deu aquele tapa na cara, né? Acorda, joga aqui, né, gente. Tá jogando muito bem. O Thiago vai ter que fazer mágica aí pra poder ver essa luta. Não é impossível, não é impossível. O Takuma tem combos excelentes e muito match-up interessante que ele fazia. Os resets também, que você dá pra fazer, né? Muitos resets, demais. Esse combo que ele tentou fazer é muito difícil. Boa! Um dos problemas já foram resolvidos. Vamos ver se ele consegue manter esse ritmo agora. Prontos! Com um pouco de instante. Hum, os dois erraram a HD. Thiago Barreiro não tenta continuar o combo, mas mesmo assim toma um reversal. Que eventual! Fica difícil! Flávio Marcias! Jogura Barreiro! Ar瑕맛! Dijlar! O intuitivo! Fica difícil! Receita! Fica difícil! jogada. Ele tá conseguindo virar, o que ia ser muito difícil. Mas agora ele tem muita chance que o Iagami 22 só tenha uma barra em meio HD só. Nossa! E com esse meio HD, o Takuma consegue fazer um estrago muito bom, 60%. Só precisa acertar o golpe certo, né? Só precisa acertar o agarrão entrando como certo. Não é muito difícil. Encheu a barra na hora certinha. Nossa, muito boa. Iagami 22 passa pela Winners ainda. Como sempre, pessoal trolando todo mundo. Agora o Iagami já vai pegar o... Iagami já pegou o Kaed. Sim, as chaves estão sendo atualizadas em tempo real, pessoal. Todas elas aí você consegue acompanhar em tempo real. Não se preocupem. É só, claro, só clicar em Refresh, porque é o F5 no seu navegador, pra poder carregar. Senão não adianta também, né? Essa aqui, acho que é a semifinal já da Loser. E aí, vamos lá, aqueles ajustezinhos de controles. Realmente esse ano, a gente tá bem mais evoluído, pessoal, jogando. Claro, tem aquelas nóias de vez em quando, mas... Tem. É nervosismo. É, acho que é mais quando disso, né? Rola um nervosismo, sempre tem horrores nóia, em especial seco. Sempre. Sim, o Kaed tá firme e forte aqui ainda. O Kaed tá vivo ainda, pela Loser, mas... Está vindo. O link da tabela é só você ver aí no nosso site, aí no streaming da XRevolution. Dentro do nosso user, do challenge barra user barra get ready. Só digitar que você já acessa, tá aí no link já, tá na página. Vamos ver como que vai ser o Kaed agora. Kaed resolveu... Kaed resolveu... Tirou o Clark, colocou o King, que é um personagem mais expressivo. Acho que o problema do Clark é que ninguém respeita o Clark. É, infelizmente, né? Ele fez um personagem com um pouquinho mais de respeito pra botar um pouco de medo. Justo. Tá certo. Certíssimo. Kaed consegue colocar o Karate no canto, mas... O Karate é muito slick. Consegue fazer um kombi e tirar do canto. O problema do Raiden é que ele apanha, apanha... E ele só vai jogar quando ele tiver barra. Quando ele tiver barra, ele acerta o combo e mata. Ou seja, talvez não é tão bom o Koukeri como primeiro, então, né? Ele drofou o combo agora, como muito importante. É igualar a situação. O pessoal que está torcendo pelo mob aqui, ele está... Ele está jogando com o Val de Shinobu. Aqui do lado. Quem vencer vai pegar quem vencer daqui. Belo conforme. O do mesmo. O do mesmo. Cleio. Cleio. 1 vez. É difícil pegar o Raiden e ganhar do Karate sem especial. É quase impossível, né? É muito difícil. Raiden teria o seu segundo personagem pra pegar o resto de barra, pelo menos. E a GAMI 22 não perdoando nenhum tipo de deslize do Kaede, gastando tudo o que tem do jeito mais certo de se jogar o foco. Uma ótima pressão mesmo. Pra quem tava esperando o resultado aqui da luta do Mob, ele acabou de vencer o Shinobu. Já vai tá na próxima luta do stream. A GAMI 22 pescou ali uma voadora moldada do Karate. Podia ter acabado a partida, mas preferiu ver como é que ia ficar. Vamos ver se ele vai conseguir confirmar, né? Conseguir se firmar, porque qualquer rasteirinha ele vai tomar HD. Nossa. É, o Kaede eu acho que ainda não encontrou tempo pra dar esse explosivo. Toda vez que ele dá esse explosivo, não pega o Yagami Pune. Prontos, vai! Prontos, vai! Uma giratória anoia! A lá medico, sem dó! Bom loco! Prontos! Obrigado, gente! Prontos! Highонд reefs! Ai, ele tentou fazer o setup inteiro e vai sofrer por causa disso. Morto. Achei que ele tinha feito aquilo pra não ficar meio que vulnerável, mas punido. Aí no fenômeno dá um flash kick daquele. É, aquela giratória do King X que ele faz no ar, é safe. E quase todo mundo sabe que é safe. Então ele... E a Gummy ficou só esperando, né? Acho que o Kaede esperou que ele fosse punir, tentar punir. Porque parece realmente que dá pra punir, mas não dá. Não tem como. Não tem como. Não tem como! Não tem como! Tem como. Tem como se. Tá bom! Pelo amoroso! Vamos começar! Vamos lá! Não vai resistir né? O Clark. Eu colocaria o Clark em primeiro. O Kaede joga muito bem de Clark, mesmo sem as barras. Seja pra ele atacar ou pra ele evitar de ser atacado. Isso. Mas ele dificilmente coloca o Karate de âncora. O Karate ele sempre põe de primeiro. Ah, bom. Os combos básicos do Karate já decidem a partida. Não precisa de especial. O Kaede sai na frente fazendo pressão. Já encosta no canto. Ver se ele consegue manter esse ritmo ou não. Se ele manter a distância agradável. O jogo é dele. Hum, se precipitou agora. E a Game 22 erra o combo também. Ele erra o combo mais uma vez. Mas por enquanto ainda é vantagem especial. O Kaede preferiu economizar o HD. Ao invés de fazer o combo básico. E que agora eles estão subindo bem pouco no Sharyu. É. Pra pra fora. Pra fora. Pra fora. Pra fora. Kaede. Pra fora. Aplanda. Um jogar. Mas por causa de desculpa. Um jogar muito bem pouco no Batista. Beleza. Correir. Não fizer o G1. Um jogar. Será para você que não fizer dinheiro? Sabendo que o Shariukin do Karate é muito bom, vai punir rápido ele. Exatamente, jogou certinho em cima do erro do Yagami. De alguma forma como o Kaede enfrentou o Kleber Yagami e foi bem punido com o Hayden, ele deve ter pensado em alguma opção de evitar esse tipo de ataque, né? Exatamente. Boa, bom Shariukin. Ótimo combo, provavelmente vai tirar muito a vida. Ele não quis continuar, preferiu preservar o HD. Ou ele não tinha dado charge suficiente no chute ainda. Ah, o Team Yagami 22 entra no combo HD. Acho que um pouquinho antes do que ele imaginava, faltava só um pouco pra ele fazer um combo com dano máximo. Aham. Kaede acerta a voadora, mas dropa o combo. Os dois vão tomando a distância, o Yagami 22 zoneando com a Aede. Os dois usando bastante os normais dos personagens, usando muito botão. Com certeza. Vamos ver se o Yagami 22 vai respeitar o Clark ou se ele vai pra cima. Kaede se precipitando um pouco na punição. Bom CD. Boa. Esse é o jogo do Clark. A pressão no CD até o cara não aguentar mais tentar fugir. Quando o cara tentar fugir, o Clark vai punir. Exatamente. Mas é difícil fazer esse jogo na Vice agora. Não pode pular muito na Vice, o CD dela é melhor que a maioria dos personagens. A Vice tem muitos anti-aéreos. É. Tem esse golpe que no chão ela atira a voadora também, né? Mas qualquer agarrãozinho que a Vice tomasse, vai tomar 60% de dano. Ouch. É agora, hein? Ótimo HD. Ele vai terminar direto no New Max. Sem dó. Provavelmente a Vice tá morta. Boa jogada. Boa. Muito boa. Kaede jogando totalmente em cima do erro do Yagami 22. Foi. Só executando a punição. E já tinha as barras, só faltava oportunidade, né? Só oportunidade. Vamos ver agora quem é que vai aguentar o nervosismo de quem. O Yagami 22 já não tá perdoando nenhum pulo jogando o Shoryukou. Vamos ver se o Kaede também vai responder na mesma moeda. Fez um resetzinho, mas... Nenhum quer tomar pressão do outro, gastando tudo do jeito que pode. Poucas magias. Tem até uma curiosidade sobre o Kaede. Ele é o único personagem do jogo que dá magia no vento e a barra enche. Irmão um! Nenhum. Sager. No!! Um! Desenvolvimos! Um! 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 O Kaede perdeu uma punição agora do Shoryukin do Karate. Ótimo Shoryukin. Tentou fazer a frametrap, mas não deu tempo. Ótimo Umbrada. Só um soquinho, só pra amenizar o golpe. Ótimo Shoryukin. Eu não ia pegar esse. Só que esse especial desse Iori não é unânime. Às vezes ele troca. Acho que o Kaede estava apostando numa troca. Por isso que ele estava pulando tanto. Mas o Iori passou bem embaixo do Raiders. Não teve jeito. Vamos ver se o Clark consegue fazer Milagre de novo. Agora o Milagre vai ter que ser um pouquinho maior. Nossa, bem mais. Mas não é impossível. Ótimo Grab. O Yagami insistiu batendo. Deu 3 hits no Armor. O Yagami sentindo uma pressãozinha do Clark. Errando muito. Errando demais. Eu acho que provavelmente vai morrer. Como? Não, vai ficar com uns 10% ainda. O Kaede está lentamente ganhando espaço. O Kaede. O Kaede. O Kaede. O Kaede. Conseguiu levar o Iori. Vai ter que fazer um jogo perfeito contra a Vice agora. Com certeza. Tem chance. Mas... Vai ser fácil não. Vai ter que jogar bem. Vai ter que jogar bem. Vai ter que jogar no erro do Iagami 22. Sem barras dessa vez. Vamos ver se ele consegue emplacar uma pressão em cima da Vice. Para ver se ele entra em desespero o Iagami 22. Bela sequência. Ótima pressão do Clark. Não conseguiu punir o erro do Iagami 22. Mas continua na pressão. Iagami erra de novo. O Clark erra de novo a pressão. Os dois bem distantes. Agora a vantagem total do Clark. Pela barra e os HDs. Iagami 22. Bem abalado. Tomando muita voadora. Agora vai, hein. Iagami 22. Fez o melhor que ele podia com aquelas barras. Deixou o jogo extremamente... Por um fio. O Kaede ainda tendo dois TRFX que é safe. Nossa. Que sangue frio. Ninguém esperava esse trade. Nossa. Por um segundo ele teria vencido. Com certeza. Menos que isso até. O Kaede se despede da Losers. Iagami avança e vai jogar agora com quem vencer de Toshi e Mobi. Porque que ia ver o Mobi jogando. Chegou a vez dele agora. Vamos ver se ele vai sobreviver aí ao Toshi. Vamos ver. É, pessoal. Isso aqui é o Revox. Revox. As lutas cada vez mais por um fio. Vamos ver se vai continuar assim. Acabou a moleza. Não tem mais essa de jogo fácil, não. Não tem. Quem errar vai ser realmente punido. Exatamente. Agora quem ganhar essa aqui vai pra final da Losers. Vamos ver o que eu não consegui fazer. Olha o pessoal trolando o Mobi. Que maldade, pessoal. Deixa de ser coração peludo, hein. Olha a maldade aí rolando, hein. Coitado. E o Mobi Cobb realmente na tela. E o Mobi Cobb realmente na tela. Vamos lá então, pessoal. Ô, Parreira. Cadê você aqui, horroroso? Viesse pelo menos pra irritar os caras aqui. É, Miau. Um monte de jogador aqui tá meio que nervoso. Eles estão errando muitos combos ali. Não foi só ele que vacilou não. Tem muita gente também, viu. E agora mais Athena e mais Maturi. Exatamente. Vamos ver como é que o Toshi vai se comportar contra a Maturi. Que ele tem uma das melhores Maturis que eu já vi. Mas ele não joga mais com ela. Eita. Vamos ver. Por que que ele parou. Se ele tá com trauma. Vamos descobrir já então. O Mobi que vem deixando a Atena dele um pouquinho apagada. Então, vai começar, pessoal. Semifinal da Losers. É, hoje é muito Raiden pra lá e pra cá. Raiden for life. O Raiden do Toshi visivelmente mais desagressivo. Um pouquinho mais inspirado depois da última partida. Ótimo cross-up da Maturi. Mas ele errou o link ali do soco forte. Então, teve que parar o combo. O Toshi sofreu numa pressão. Ótimo empurrão. Esse empurrão é um dos melhores do jogo. O armor dele não tem limite. Não importa quantos hits peguem. Calma! Pronto! Vai! Calma! 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 Pronto! Atena e Billy é uma luta bem confortável para a Atena, porque ela tem muitos projetos e o Sharyuken é muito bom, fora o command grab só dá para perceber que pegou depois que pegou. E como o Billy, eu acho que nessa versão ele perdeu um pouquinho da distância do bastão dele, ele perdeu muito com a distância. Atena botando o jogo em cima do Billy. Seja que isso tenha sido um improviso ou não, deu muito certo. A premiação hoje do KOF é um Xbox One. Mais fighting stick e outras premiações. Atena no site da fanpage do Get o Egg, tem todas as premiações ali pessoal, só ir lá e dar uma olhada. Atena no site da fanpage do G2. Atena no site da fanpage do G2, tem todas as premiações ali para o G2. Atena no site da fanpage do G2. Toshi com uma certa preguiça já apagar as magias da Atena. Bom agarrão do Mob, entrando no HD, lindo o combo, será que leva, não leva, mas é um combo muito bonito, vai deixar o Shein mortinho, uau, o Mob dando golpes esporádicos para tentar matar rápido o Shein, de qualquer jeito, quase pegou um mata-mosca e tentou bater no Shein para ver se ele morria, o Shein persiste, tem barra HD para virar o jogo, e a Elisabeth ficou sem nada, sem HD, sem barra, mas só se ele fizer o básico a Shein para ele ganhar, bom agarrão com a única barra que acabou de encher porque ele apanhou, é uma ótima visão, ou seja, está muito atento com o que rola no jogo, acabou de encher a barra, o Mob já gastou sem pensar duas vezes, pelo jeito o Shein vai mudar alguma coisa, O X já pega um personagem com um projétil já para poder trocar uma ideia melhor com a Atena, né, porque de Billy não vai dar para conversar com a Atena, não tem jeito, o Billy e ele não conseguem fazer nada, agora vamos ver se ele vai caprichar na ordem, porque provavelmente o Mob vai mudar, não sei quem vai ser a King não, para poder ir com a Atena, depois a King de última, para garantir, porque a Elisabeth também sente dificuldade contra um personagem com muito projétil, ah, bom, principalmente um projétil safe, que nem o da King, vamos ver se o Hayden consegue levar essa matura, essa luta é um pouquinho difícil para a Maturi, o Hayden pula muito alto, você é um personagem maior, o cross-up é mais fácil, mas também é mais fácil defender, em que ele não conseguiu, mas também é muito bom, quem sabe Wiele pula mais! Juiz hora vem dar certonah ou quem manda a golaira de truezes! Ótimo overhead, esse combo vai doer muito na Atena, 80% da barra sem gastar o HD, sem abrir o combo HD, um combo muito doloroso, mob bem abusado agarrando o personagem de agarrão, que irônico isso, mantendo a diferença, mas o mob sentiu a perda da vida da Atena, sentiu bastante, com certeza, se você não espere uma coisa dessa de uma Atena, né? Agora esse Shen vivenciando uma experiência diferente, já tá até com mais ânimo apagando as magias da Atena. Hum, ele tem toda a overhead, não conseguiu, não foi bem punido, Atena pegou ele no agarrão, e Kaioken, Kaioken, sem dúvida, explote tudo. Uma luta de igual pra igual já, mas segundo contra o terceiro, né? Vantagem pro Toshi. E o Toshi também jogava de Elizabeth, várias pessoas já droparam a Elizabeth, mas porque... Hum, Toshi agora errou o combo, mas continua na ofensiva, o mob não tá conseguindo se defender contra o Toshi. Nossa, caiu quem? Perfeito. Perfeito. Um a um. Agora é a vez do mob de mudar alguma coisa. O mob colocou o Clark. Nossa, essa pra mim é novidade. Ele percebeu que Elizabeth não tava fazendo nada contra o Shen, vai de Clark. Eita. Bom, ele deve ter um bom motivo pra fazer isso, né? Ele deve confiar bastante pra fazer isso. Com certeza. Só que ele já não deixou o Clark de âncora como tava Elizabeth. Já ficou pra segunda. E a Athena vai ter mais facilidade contra o Raiden, sim. Ela tem que eliminar o jogo antes que o Raiden tenha as barras que ele precisa pra dar aquele combinho da amizade de 80%. Jogando certinho o mob. Nossa, tem muito more grab. Option select não tem a fazer. Esse golpe do Raiden é ante tudo, ele ignora qualquer coisa. Ótima jogada do Raiden. Uau. Toshi deu o overhead ciente de que ia ter um reversal. Aí ele soltou o reversal dele. Pensou muito rápido. Dois personagens de agarrão agora. Vantagem pro Clark, que agarra de mais longe com a arma. E os pulos curtos aqui ajudam. Exatamente. Esse rupezinho que o Clark dá, esse pulinho pra frente ajuda demais. Nossa. Ótimo combo. Vamos ver se ele vai levar. Soquinho. Hum... Toshi parou o combo, não sei porquê. Mas continua na vantagem. Clark vem acertando bons golpes. Troca. E a Toshiro tá indo junto com eles. Raiden persistindo, levando a partida pra um 3 por 1. Será? Barra pra isso ele tem. Isso é verdade. Es Butcher. Não nagyon cake. É verdade. alto chords! Toshiro dando uma grada curtaört. Ótimo input. Isso vai doer. Já igualou a situação. Overhead, ovo... Grande jogada. O Mobi tá desesperado, não tem o que fazer Entrando no HD e fez o combo da amizade Combo da amizade Toshi gastou tudo, mas tá com uma vantagem muito boa Mas eu acho que tá um pouco abalado ainda, né? Ele tá abalado essa surra do Hayden Nem tanto, o Hayden tinha pouca vida A Maturi sem o HD diminui muito a porcentagem de dano dela Ótimo combo HD, vamos ver agora se ele vai errar Não podia ter errado Grande vitória do Toshi Toshi ganhando Na moral, um personagem novo Realmente vai pegar muita gente desprevenido Esse Hayden dele Persiste na Losers Que partida, hein? Que partida Ixi, agora chegou os amigos de casa já Quase que uma final antecipada, então Exatamente Vocês vão assistir na stream aí a luta deles de toda noite? Mais uma semana que eles estão treinando juntos Vamos ver o resultado, quem saiu melhor Nesse treinamento Essa aí, pessoal, é a final winners Então, é claro, os dois estão invictos até o momento Vamos ver quem que vai cair pra Losers